O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu na noite do sábado 30 de setembro uma liminar que impede que o governo do estado do Rio Grande do Sul efetue o corte de pontos dos servidores do CEPER Sindicato. O corte de pontos dos servidores ocorreu na sexta-feira, 29 de setembro, após decisão anunciada pelo governo do estado devido aos servidores da categoria afirmarem que seguirão com a greve geral. Conforme o governo, todos os servidores estarão com seus salários quitados até o dia 11 de outubro. Na sexta-feira, 47% dos servidores da educação já haviam recebido seus salários integralmente. Na nota divulgada pelo comando de greve do CEPER, os servidores comemoraram a vitória contra o corte de pontos protocolado pela assessoria jurídica no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e se pronunciaram que seguirão fortes na luta por seus direitos. A greve, que já ocorre há mais de 27 dias, segue por tempo indeterminado. Música Música